A barraca do beijo já tá aberta pra faturar! De novo! Desculpa, eu não sabia que ia ficar tão nervosa de novo. Acho que talvez vocês tenham algumas perguntas. Vou atualizar vocês. Logo depois que a escola acabou, eu e o Noah passamos o verão inteiro lá. E aí, exatamente 27 dias atrás, meu amor foi pelos ares. Tô com saudade. Eu tô mais. E aqui estou eu, primeiro dia de aula. Aí, olha, e vamos nós. Nossa, Ellen, como você tá? Tantas meninas bonitas em Harvard. Meninas experientes. Sinto muito por você e o Flynn. Mas a gente não terminou. Concepts diferentes, términos são praticamente automáticos. Automáticos? Ai, às vezes eu odeio o ensino médio. O cara novo, Marco. E ele é muito gostoso. Eu literalmente descrevi o Marco de todos os ângulos. Muito prazer, mas eu tô com um pouquinho de fome. Eu vou lá encher o meu tanquinho. Muito engraçado. Eu e Eli sonhamos em ir pra Berkeley. Desde que descobrimos que lá nossas mães se tornaram melhores amigos. Você vai amá-la. Talvez possa vir estudar aqui, comigo. Com certeza isso é um problema. Não ajuda? De jeito nenhum. Ah! Precisamos do Marco na barraca. Por quê? Todos estão obcecados por ele. Se conseguir ele, a fila vai virar o quarteirão. Pensamos em chamar você pra ser um dos beijoqueiros desse ano. Não. Você não acredita em caridade? Tô parado aqui falando com você. Uhuhu! Já mandei requerimentos pra Tufts, Faculdade de Boston e Harvard. É isso aí! Mas que droga é? Perguntar a si mesma se vale a pena mudar todos os seus planos por ele. Ah, eu amo essa cidade. Eu amo essa garota. Acha que você e o Noah foram feitos um pro outro? Sempre achei que sim. Desculpa sair e deixar meu celular em casa. É, com quem você foi? Com os caras da turma. Eli, tô pedindo pra você confiar em mim. Se eu encontrasse uma pessoa inteligente, divertida e que gostasse das mesmas coisas que eu, eu nunca faria ela se sentir assim. Assim que eu compreendo uma situação, Alguma coisa ou alguém muda e me faz questionar tudo. Eli? Ai, nossa.